Agora o bicho vai pegar, vou dar até o like aqui, peraí, será que vão salvar o espantalho? Será Frederico Crepe o salvador de espantalho? Será que finalmente o espantalho vai parar de ser agredido? Será que sim? Será que não? Veremos cenas nesse episódio, mas antes, dá o like, se inscreve no canal, seja membro, demorou? Então, estamos juntos, bora lá. Salve pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um debate sobre o vídeo do Jones fazendo alguns apontamentos que ele levantou no canal dele, especialmente a partir da conversa que eu tive com o senhor Itabira lá no canal dele, e eu acho bastante legal, eu acho bacana quando o debate acontece dessa forma, o Jones foi bem respeitoso na crítica dele, eu valorizo isso, e quem me acompanha aqui sabe que eu não estou preocupado com isso, eu acho que a crítica é o motor do progresso, na minha opinião, na linha filosófica que eu sigo, a crítica racional é o elemento que permite com que certas ideias e concepções de mundo sejam refinadas, possam estar mais próximas da realidade, e é uma coisa boa poder colocar certas ideias e compreensões para debate e essas ideias serem discutidas, isso mostra que são ideias relevantes, que algumas pessoas consideram relevantes, nem que seja para serem criticadas. E é bom lembrar que por enquanto eu faço o trabalho todo aqui sozinho, e infelizmente as coisas demandam tempo, e a lógica da internet infelizmente não ajuda muito nisso, e eu gostaria de ter pelo menos um editor para ter mais tempo para fazer o resto do trabalho, mas a realidade hoje não é essa, um dia quem sabe, aí eu vou poder produzir mais, trazer algo mais aprofundado e tudo mais, o vídeo de hoje é muito mais um diálogo, o início de uma pesquisa, de um debate, então não esperem nada de definitivo desse vídeo, de nada na vida, e tudo que eu vou apontar aqui está em movimento, está em mudança, está em aprimoramento, a questão aqui é muito mais levantar alguns debates, alguns questionamentos que vão colocar mais perguntas do que respostas, e que vão ajudar a gente a seguir nesse processo de refinar algumas ideias, de pensar a partir de outras perspectivas e tudo mais, então vamos conversar um pouquinho. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui, já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem, queria agradecer aos membros do canal pelo apoio fundamental que tem dado, é esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando esse tempo. Tamo junto, Mário. Queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal, para que se torne membro, a gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar o QR Code aqui na tela também com o Pix, caso queiram apoiar o canal a partir dessa forma. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Eu vou separar esse vídeo por partes, trazendo algumas discussões que eu acho que valem ser mencionadas aqui para poder avançar nesse debate. A primeira questão, e aqui eu vou acabar indo pela lógica cronológica, é a seguinte, a questão de um suposto fim da história ou algo do tipo. A minha fala foi que eu não acho que existe um fim do caminho, uma última batalha e uma palavra definitiva também, que eu sempre falo aqui com vocês. E esse ponto aqui é polêmico, porque ele acabou ficando meio dúbido do jeito que eu falei, já que eu estava pensando mais em uma crítica ao determinismo, uma crítica a um certo cientificismo, do que nessa questão de fim da história. Mas eu reconheço que acaba gerando essa confusão. Eu critico o determinismo por pensar que ele fecha a nossa visão em relação a possibilidades futuras de transformação social que não estão no horizonte. Então você abraça um corpo teórico, certos pressupostos teóricos, e bate o martelo, não há saída fora da minha elaboração. Isso é uma visão fechada. Eu não li que estava escrito aqui, desculpa. No futuro eu pretendo fazer um vídeo explicando por que não sou marxista. Determinista é que, na minha opinião, acaba limitando o horizonte de transformação. E aqui eu queria destacar o seguinte, isso é um debate que está colocado, não é algo que eu estou inventando. É um debate que está sempre colocado, e aí já começo indicando aqui uma leitura para vocês. Socialismo, Vida, Morte e Ressurreição, do Antônio Weiss e do Roberto Amaral. E é um livro que foi feito ali no debate da crise do socialismo, do fim dos modelos do socialismo dito real. E olha só o que eles comentam aqui. Toma aí, Ed. Um ponto muito interessante, que é um ponto que é uma perspectiva que eu até acho boa, acho uma boa crítica nessa linha, que ele vai falar o seguinte, página 133. A concepção axiomática do determinismo histórico, mais positivista do que científica, um cientificismo pedante que sugere a existência de pré-respostas a demandas ainda não oferecidas, ademais de haver arrefecido a pulsão revolucionária, abriu em sejo nos partidos ortodoxos do marxismo-leninismo, no poder ou fora dele, a emergência de lideranças burocratizadas, que já podiam ser burocratizadas, posto que, se não existia a ordem natural das coisas, existiria uma ordem revolucionária das coisas inelutável. O trânsito da revolução para o reformismo seria um passo, em muitos casos apressado pelo corporativismo imediatista, pondo em xeque a destinação substantivamente revolucionária do proletariado, mas não do sindicalismo, ou dos partidos que se apresentavam como sua vanguarda ou expressão única, ontem e hoje, lá e aqui. Esse mesmo positivismo ensejou o economicismo na análise e na prática, a falsa interpretação da história determinando uma intervenção desaparatada da realidade, que teimava e não corresponder aos nossos pré-modelos, uma descronia entre a vontade e o fato, a análise e a realidade, o projeto e as condições objetivas. A revolução, por fim, não se dava onde deveria dar-se, e onde se deu, se deu mal, respeitadas as exceições sobreviventes, reatualizando questões que pareciam superadas pela objetividade histórica. Isso daqui é um ponto que eu estou trazendo para mostrar que há esse debate, existe um debate sobre o fim da história, existe um debate sobre o determinismo, numa certa interpretação marxista. Então, assim, não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. E, na minha opinião, quem luta por transformação... Meu Deus, é o Fred Emanuel. Vou tentar decifrar aqui, mano. Vou tentar falar o que eu entendi, tá? E vocês falam isso, vocês entendem a mesma coisa. O marxismo não entende que não existe uma ordem natural das coisas na sua origem. Só que, ao mesmo tempo, defende que existe uma ordem natural da revolução. E isso em si é contraditório. E isso em si não guarda coerência com a realidade. Acho que é mais ou menos isso, né? Foi isso? Foi isso? Foi, né? Talvez. Então, não pode se dar a esse luxo de limitar esse horizonte de transformação. E aqui eu trago também uma outra leitura, né? Que é a leitura dessa daqui, do Jacob Gorender. Esse livro que é muito interessante, chama Marcínio Liberatore. Que é um livro que... Ele tem uma pegada bem diferente, que é um diálogo entre um liberal e um marxista. A partir da queda, né? Do bloco comunista. E ele traz algumas discussões muito interessantes. Parece que foi um diálogo, né? Do Gorender com um liberal que ele colocou nesse livro. E olha só também que coisa bastante interessante, que eu acho que entra nessa discussão. É uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que eu expando aqui, né? Essa questão de você pensar uma perspectiva científica de um certo socialismo, ela acaba, de uma certa forma, hierarquizando perspectivas de luta que acabam colocando como se fossem inferiores e superiores a algumas perspectivas, sem necessariamente serem, né? E sem necessariamente criar essa justificativa, né? E aqui, olha só que coisa interessante que está sendo dialogada aqui. O marxismo pretendeu-se antítese das utopias socialistas precedentes. Não que os desprezasse. Marx e Engels respeitavam utopistas como Saint-Simon, Owen e Fourier, considerando-os percussores. Mas ambos, Marx e Engels, juntaram esforços no sentido de elaborar a doutrina do socialismo científico. Por consequente, pretenderam despojar-se das visões utópicas e fundamentar a luta pelo projeto socialista numa teoria puramente científica. Hoje, diante da história concreta, percebemos que tampouco Marx e Engels conseguiram isentar-se inteiramente de visões utópicas. Aponto duas delas. A primeira tem a ver com a subestimação da capacidade do capitalismo para enfrentar contradições sistêmicas. Por força dessas mesmas contradições, o capitalismo dos países mais desenvolvidos estava condenado à extinção pela revolução proletária no horizonte visível. No entanto, o modo de produção capitalista conseguiu, até o momento, assimilar a terceira revolução tecnológica da era contemporânea. A segunda utopia diz respeito à ideia de que, logo após tomar o poder, o proletariado tem a possibilidade de organizar a economia conforme um plano global e, por essa via, eliminar imediatamente a forma, a mercadoria e o dinheiro. Sabemos que isso é inexequível. A atitude correta, ao meu ver, consiste em retirar tais aspectos utópicos e ainda outros do corpo doutrinário do marxismo. E aqui é uma coisa que ele está debatendo. Por quê? Ele está defendendo que existem alguns aspectos utópicos que eles são tratados como científicos e isso gera um dogmatismo. E eu consigo perceber isso e eu acho que muita gente percebe isso. É, eu percebo também. Eu percebo também. Inclusive, na minha fala lá, quando eu falei que o bagulho era da Disney, muita gente viu o corte lá, que eu estava reagindo, e não entendeu porque estava no meio lá. Mas é que era um vídeo de uma hora e pouco, coisa do tipo, e aí quando eu corto aqui, eu corto só de um determinado momento, né? Mas basicamente era aquilo, entendeu? Primeiro que o Jones tira a fala de contexto do Fred, dentro daquele contexto eu tinha entendido isso, e o Jones coloca para outro contexto. E dentro desse contexto ele fala, não, vai continuar tendo luta, vai ter que continuar tendo essas coisas e tal, mas ele não fala que tipo de luta, como vai ser, como não vai ser. Basicamente é isso. Então o problema continua o mesmo. Aí eu denominei aquilo de final feliz da Disney. A princesa casa com o príncipe, ela é salva, casa com o príncipe, e aí ninguém sabe o que deu, né? Foi feliz para sempre, mas ninguém sabe como foi feliz. Ninguém sabe se tiveram filhos, ninguém sabe se houve alguma fatalidade, ninguém sabe se se separaram e foram felizes separando, separados, ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu depois, entendeu? A gente sabe que existe um depois, a gente sabe que esse depois é longo e é complexo, mas a gente não sabe o que aconteceu depois, porque simplesmente é o felizes para sempre. E muitas vezes, muitas vezes não gente, na verdade, a gente vê direto aqui comunista falando, a gente conversa muito sobre isso, coisa do tipo, e os comunistas que a gente vê na internet, coisa e tal, estão sempre falando da revolução, coisa do tipo, mas poucos explicam primeiro o plano para chegar nessa revolução e o que será dessa revolução depois. Como, por exemplo, quais são os mecanismos que serão criados para que uma pequena classe de pessoas, pequeno grupo de pessoas mobilizados, mobilizados, não se sobreponha ao interesse da maioria difusa? Isso é uma pergunta que eu já fiz várias vezes, a gente procurou várias respostas sobre isso e a gente nunca encontrou, como, por exemplo, burocracia de partido, próprio Jones, ele é vítima disso, lá no PCB, Jones e seus colegas foram vítimas disso. A burocracia do partido do PCB tomou posse da parada e se sobrepõe ao interesse da maioria difuso. Naquele caso não estava nem difusa, eles estavam engajados com esse tipo, mas existiam mecanismos e eles não puderam fazer nada, aí foram lá criar outro partido. E o que garante, quais serão os mecanismos que serão criados para que isso não funcione numa escala, numa suposta revolução, depois da suposta revolução? Porque a revolução que é vendida é a classe trabalhadora que vai gerir coisa e tal, vai gerir como? Quais são os mecanismos? O que vai acontecer? Como você vai impedir que um grupo de pessoas mal intencionados ou que queira simplesmente acender o poder ou por vaidade ou qualquer coisa desse tipo, monopolize a parada? Ou julgue, 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 é... Coloque a vontade dos outros, né? Embaixo das suas próprias vontades. Quais serão os mecanismos que são criados para isso? E quais serão os conflitos para criar esses mecanismos? É isso, essas perguntas. Aí muita gente, tem um mano lá no Discord aceleradão, né mano, chamando de buco e tal, é porque eu falo do meu jeito, eu falo do meu jeito, a gente fica vendo as coisas assim, entendendo e falando, né? Conversando de boa, ninguém tem, ninguém tem o objetivo aqui de ficar abrindo live para poder dar aula que ninguém pediu para ninguém, ninguém tem o objetivo de querer ser pedante com ninguém, só uma troca de ideia e reflexões, tá ligado? Jogando, né, que é o meu estilo aqui de fazer a live, meu programa, coisa e tal, e porque eu acho um porre esse negócio tão professoral que ninguém pediu aula para você, né? Eu acho um porre isso, então eu não faço isso, eu acho um porre receber isso dos outros, não gosto de ficar fazendo isso com ninguém, né? Então essa é a dinâmica da live, e as pessoas não entendem, pô, você tem que ler, tem que tirar de ser burro, coisa e tal. Caraca, mano, eu só estou falando palavras, velho, eu só estou conversando, você é mané, porra? Não é uma invenção da minha cabeça, tanto é que o Gorender, inclusive, a última obra dele é um livro chamado Marxismo sem Utopia, que ele amplia uma série de reflexões. E aí quando você faz perguntas que são simples, mano, essa pergunta que eu fiz aqui é simples, tá? Essa pergunta que eu fiz aqui é simples, já fiz para vários comunistas, já fiz para vários, tá? Em última instância, essa pergunta que eu estou falando se responde na violência, né? Alguém, algum grupo pode deter a violência, o monopólio da violência, e quando ele deter o monopólio da violência, qual será o mecanismo para impedir que esse grupo subjulgue os outros? É isso, tá? Estou falando da violência em última instância, mas pode ser uma instância mais baixa, econômica, interesse, influência, tecnologia, pode ser qualquer coisa, né? Quais serão os mecanismos que serão criados para que esse grupo não subjulgue os outros? Qual será o mecanismo? Isso é uma pergunta simples, gente, simples, né? Aí a desculpa para não responder, vai ler mais, o negócio é complexo, vai ler mais, deixa de ser burro, coisa e tal, é isso, entendeu? Então quando você não consegue responder uma pergunta que é simples, é simples, aí você começa a criar uma complexidade para limitar ou intercitar o debate do interlocutor, sabe? Isso é foda, velho, isso é foda. E isso é uma parada dogmática e muito característica de seita, né? Inclusive seita religiosa funciona assim. Se você fizer umas perguntas triviais para cristão, por exemplo, o cristão vai responder para você que tem coisas que só a fé explica. Né? Marx não dá nenhuma receita mesmo, em nenhuma obra, essa tarefa é da política, abandona a contingência se o mundo fosse controlável. Então é isso, então é isso, é essas coisas que se pedem. As pessoas pedem isso, é isso. Então por que eu vou largar isso aqui, que tem essa contradição que pode ser resolvida pela política? Ou, uma outra pergunta também, que é importante, quem garante que o conjunto da sociedade vai querer tancar isso? Porque as pessoas podem não, não, as pessoas, bom, a gente prefere o capitalismo com as suas contradições, as pessoas podem querer isso. Não é o meu caso, mas as pessoas podem, né? Mas não, parte de um pressuposto que, não, o povo vai entender que, vai entender, se não entendeu é porque não foi educado suficientemente ainda. Não, pode ser educado, pode ter entendido, pode não ter concordado. Por cinismo, por ganância, por qualquer tipo de coisa, por qualquer motivo, por medo, por vaidade, pode ser. ...minadas aqui, que já estão colocadas nessa discussão, né? Inclusive, o primeiro capítulo desse livro é uma discussão sobre o marxismo e o fracasso do leste europeu, onde eles vão apontar, inclusive, que existe ali dentro da teoria marxista alguns germes que podem indicar por que que fracassou, por que que teria acontecido o que aconteceu. E aí a gente entra também nessa questão de fim da história, que meio que tangencia esse debate, né? que é uma crítica que aponta em relação à perspectiva do Marx e tudo. E eu não vou me aprofundar muito nessa questão agora, porque eu prefiro guardar para outros momentos, mas eu só queria destacar uma coisa. Primeiro que eu falei em perspectivas marxistas e revolucionárias. Eu não falei que isso é o marxismo ou a perspectiva revolucionária. Espantado, sendo defendido. E ele não é um debate que é só de quem tentou continuar o Marx, mas é um debate que está colocado na própria obra ali de origem do marxismo e nas leituras do Marx, nas leituras do Engels. Uma das primeiras frases do Manifesto Comunista é de que a história da humanidade é a história da luta de classes. O Jones leu o trecho do livro dele, que saiu recentemente, que inclusive eu quero ler, e cita o mal e eu acho que cabe só uma observação aqui. Se o objetivo da revolução é o fim das classes, é uma questão de dedução lógica. Se a história da humanidade é a história da luta de classes e a revolução é o fim das classes, logo a revolução representa algum tipo de fim nessa questão. Claro que é o fim. Algum tipo de fim, de etapa histórica nova. É, sim, é o fim da Disney, é o fim, é o feliz pra sempre da Disney, sim. Não adianta falar que não é que é, sim. Nova era pode ser discutida aqui. Claro que é. É claro que o significado disso pode ser interpretado de várias formas. Agora, no mínimo, há um elemento aí a ser interpretado. É óbvio que isso é um texto panfletário, a filosofia do Marx é mais sofisticada do que isso. Isso tanto é um debate que os autores que tentaram dar segmento ao Marx se debruçaram sobre essa temática e discutiram isso. Inclusive, o próprio surgimento da social-democracia é influenciado por essa discussão. Por exemplo, há uma ambiguidade em relação à discussão se uma inevitabilidade da revolução existe ou não. Há uma discussão sobre a questão das condições objetivas e subjetivas da revolução. Então, você tem vertentes que vão pegar e falar assim, olha, a revolução é algo do processo histórico, então vamos organizar uma forma de atuação aqui nos marcos desse sistema. Ou vamos fazer isso, dado que as condições para a revolução não estão dadas e um levante revolucionário, no momento errado, resultaria em um recuo. Os trotskistas mesmo também acreditam em uma forma contrária, né, por aquele dia que a gente estava vendo o Gustavo Machado falando. Falando, não, as condições existem em todo momento, porque o capitalismo está em constante quebra. Ele quebra e se reinventa, ele quebra e se reinventa, ele quebra e se reinventa. E quando ele quebra, como os revolucionários não estão preparados, está só com papo de DC, eco e tal, não consegue fazer a revolução e colocar um outro sistema. Aí o capitalismo vem, se reinventa e toma de novo. Isso, pelo menos, que eu estava entendendo o Gustavo Machado falando, o trotskista, né? E aí o Jones realmente tem muito mais conhecimento sobre isso do que eu, até porque eu não sou marxista e conheço menos da transição marxista, mas isso não é uma invenção minha, é um debate que existe. E também cabe lembrar o seguinte, quem decide o que é verdadeiro, o que é o verdadeiro marxismo. Quem decide qual é a interpretação correta nesse debate aí, que é, em última instância, um debate teórico. Não dá para chegar e cravar aqui só um lado a interpretação verdadeira. Enfim, eu não vou alongar mais aqui. Marx fala em fim da pré-história com o comunismo. Porque eu acho que não é tanto o mais importante dessa discussão. O segundo ponto é a questão do identitarismo. Eu aqui já falei várias vezes que eu tenho discordância da posição do Jones. Primeiro que eu acho que há uma grande confusão terminológica nesse ponto, que é uma discussão proposital para blindar essa perspectiva identitária de críticas. Quem me acompanha sabe que eu faço o debate. Aqui eu sempre deixo claro que eu estou falando do identitarismo, as definições, e isso é muito importante. Por exemplo, eu defendo que o identitarismo é uma perspectiva teórica que embala e é hegemônica no debate de opressões hoje. E é uma perspectiva que está marcada em uma rejeição ao humanismo, uma rejeição ao universalismo que fecha a luta somente na identidade. A questão que eu me proponho é justamente jogar a luz nessas premissas que nem sempre ficam evidentes para as pessoas. A crítica ao identitarismo independe de você apresentar uma alternativa, de apresentar uma elaboração associando essas opressões para a questão de classe. É fato que o identitarismo é uma perspectiva que influencia o debate público, que está presente na dinâmica social e que gera impacto. Então, analisar isso, identificar os pressupostos, apontar as consequências e criticar isso é totalmente válido. Inclusive, isso é um dos trabalhos da filosofia, que é analisar os fundamentos, se eles não são contraditórios, mostrar onde está a contradição, se essas questões são sustentáveis, logicamente. A tarefa de fazer essa construção, para além da crítica é digna, é uma tarefa necessária para o debate, mas não é uma obrigação de quem está criticando. Essa crítica... Palavras duras, hein? Basicamente, é, mano. Eu estou tumultuando, velho. Estou pelo caos. Estou pelo caos. Solução, aí a gente vê depois. Primeiro a gente constrói isso aí, que isso aí é uma merda. Depois a gente vê o que a gente faz. Pode ser o ponto de partida de uma outra perspectiva, que vai fazer essa construção a partir de outras bases e tudo mais. Está para sair um artigo agora, que eu fui um dos autores, analisando o construtivismo social, o identitarismo, as consequências políticas, levantando um debate sobre isso. A crítica não é inválida, porque ela não aponta um caminho. O debate está lá, eu acho que é válido, e esse papel de crítica é válido. Fazer uma análise crítica de um corpo teórico, ou de um conjunto de premissas, não te obriga a apresentar outro corpo teórico. E aqui entra um ponto que eu levanto e que eu comentei lá. O que fortalece o reacionarismo é o silêncio da esquerda e a tentativa de contemporizar com o identitarismo, de achar que há possíveis aliados ali. Não há. A esquerda tem muita dificuldade para criticar, isso quando ela não está do lado da perspectiva identitária. E ela não percebe que ela foi engolida desse jeito. É o mesmo dilema de parte da esquerda com o PT. Ela não critica ou critica de uma forma tão tímida, quase que pedindo desculpa que essa crítica fica presa dentro de meios esquerdistas e ela não consegue ampliar com isso. É justamente quando a esquerda não critica que a direita cresce em cima e cria uma base política radicalizando as pessoas. Elas falam sozinhas sobre isso. Existem inúmeros problemas e exemplos aí de problemas envolvendo essa premissa identitária e as expressões políticas que a direita está criticando sozinha e a esquerda ainda está tentando mediar. Isso, para mim, não dá certo. E agora a questão da social-democracia. Quando eu fiz o vídeo sobre a social-democracia, eu falei que eu não ia aprofundar as nuances. Eu defini a social-democracia tradicional como a que nós conhecemos, que é a do pós-guerra, que abandona o objetivo de transição ao socialismo. E qual é o limite dessa social-democracia que é apontado e que a gente está discutindo? Essa social-democracia aceita a economia de mercado de um jeito naturalizado, naturalizado com regulações, sem entrar na reorganização da propriedade no núcleo da atividade econômica. O limite da social-democracia que eu estou discutindo é esse. Essa social-democracia se prestou apenas a fazer uma gestão por fora do núcleo da produção, que é a raiz da desigualdade. Nesse ponto, todos os exemplos que o Jones deu são exemplos do que eu falei. A questão que eu falei de democratizar o mercado não tem nada a ver com os exemplos que ele deu. A social-democracia antes dos anos 80 é essa social-democracia de viés mais keynesiano com uma dinâmica mais estatizante, com uma carga tributária mais alta para bancar política social e algumas políticas de gestão com participação dos trabalhadores. Ele cita, por exemplo, medidas dos trabalhistas do Reino Unido, da França e de outros países no máximo estatização, participação dos trabalhadores nos lucros das empresas e participação de trabalhadores e de representantes dos trabalhadores em conselhos de gestão. São todas medidas de regulação feitas depois do processo de produção, se a gente for olhar, com a exceção da estatização, que não é algo que eu estou falando lá, não são coisas que eu estou mencionando, isso não é o que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo a mera reestatização, participação no lucro dos trabalhadores ou a presença de representantes dos trabalhadores em conselhos de gestão. E aí é interessante porque ele cita o livro famoso do Adam Zervoski, Capitalismo e Social-Democracia, mas a tese do livro não refuta nada do que eu disse. Muito pelo contrário, ela reafirma o que eu estou defendendo. Esse livro defende que a social-democracia tem uma lacuna em relação a uma teoria econômica nessa primeira fase e basicamente se ancora em uma defesa mais vazia de nacionalizações. É, fi, Fred, meteu uma aí, o Jones não lê o que indica? Denúncia! Denúncia! Atenção, Fred crepe a fala que Jones Manoel não lê o que indica. Palavras duras, hein? Palavras duríssimas. Cacete! Não é possível! Será, gente, que o Jones Manoel não lê tudo aquilo que ele indica lá? Putz, será que aquilo lá é só uma public insider? Putz! Pô, epa, denúncia dura, hein? Denúncia dura, hein? Depois a social-democracia tem essa lacuna preenchida pelo keynesianismo, que vai dar uma base em termos de teoria econômica para essa social-democracia. E essa lacuna é preenchida de uma forma que preserve essa dinâmica de mercado que eu falei, o que é apontado pelo livro. Olha só esse trecho aqui da página 54. Abre aspas. Essa divisão entre o Estado e o mercado foi consagrada na teoria dos bens públicos do Estado. Essa teoria supõe que o mercado capitalista é uma forma natural de atividade econômica. A existência do mercado e de suas leis é um dado. Espera-se que o papel do Estado limita-se ao fortalecimento dos chamados bens públicos. Aqueles que são indivisíveis e que são fornecidos a alguém podem ser fornecidos a todos. Cabe ao Estado construir vias públicas e treinar a força de trabalho. Empresários privados e racionais não estariam dispostos a fornecer tais bens, já que não podem impedir as pessoas de usar as ruas ou vender aos concorrentes suas qualificações recém adquiridas. O papel do Estado, assim, é, por suposição, limitado às atividades que não são lucrativos para os empresários privados, mas que são necessárias para a economia como um todo. Novamente, agora na página 57, o que ele fala sobre a social-democracia e a sua linha econômica. Abre aspas. Portanto, a estrutura dos sistemas capitalistas instituídos pelos social-democratas foi o seguinte. Um, o Estado responsabiliza-se pelas atividades que não são lucrativas para as empresas privadas, mas que se fazem necessárias para a economia como um todo. Dois, o governo regula, especialmente por meio de políticas anticíclicas, o funcionamento do setor privado. E três, o Estado, aplicando medidas pautadas pela teoria do bem-estar, atenua os efeitos distributivos do funcionamento do mercado. Então, assim, eu quero entender onde que essas reflexões estão indo contra o que eu falei. Como eu estou mostrando aqui, ela reforça o que eu falei. Uma outra obra que ele menciona é essa obra aqui, A Economia do Socialismo Possível, do Alec Novi. E eu até me espantei, inclusive com a menção a ela, dado que ela não fala sobre essa discussão. O debate que está colocado aqui é toda a discussão do chamado socialismo de mercado, que começava a ganhar corpo, especialmente por conta da discussão da estagnação soviética, das reformas da China e também com a experiência de outros países socialistas, como a Hungria e especialmente a Iugoslávia. Inclusive, quando o autor vai discutir essa questão de novas formas de propriedade, ele vai discutir o caso dos países socialistas que ele está chamando aqui de reformistas, que está ali incluído a Iugoslávia. a Hungria e alguns outros, e daqui a pouco eu vou citar um outro aí. E não está citando o país da social democracia. A única parte que ele realmente está falando da social democracia é quando ele vai falar da transição em relação à proposta de socialismo de mercado que ele está apresentando. Nesse caso, ele menciona para pensar a transição para esse socialismo de mercado que ele defende. Agora, ele não aprofunda em nenhum momento a discussão sobre o que eu estou falando aqui. Olha só o que ele está falando aqui na página 240. Ele fala o seguinte, ó. Nenhum país... Caraca, duas denúncias graves aí, velho, que o Fredinho fez, hein, mano. Jones Manuel está indicando os livros que não está falando nada do que ele está dizendo. O que o livro diz. Tá? Espera aí, mano. Acusações duríssimas aqui, hein. Jones Manuel está indicando o livro que não diz nada do que o Jones Manuel diz que o livro está dizendo. E isso aí começa a ficar complicado, hein. Isso aí começa a ficar complicado. Tá, beleza. Vamos ver o que o livro diz, então. Nenhum país capitalista desenvolvido tornou-se socialista em nenhum sentido aceitável da palavra. Espera aí, deixa eu voltar. Nenhum país capitalista desenvolvido tornou-se socialista em nenhum sentido aceitável da palavra. Claro, vários países social-democratas adotaram uma série de reformas sociais e expandiram o setor nacionalizado. Mas seria levar o sentido das palavras muito longe e falar de uma república socialista sueca. E aí, um pouco mais abaixo, ele cita o caso do François Mitterrand na França, do Partido Trabalhista no Reino Unido, e do Salvador, além de no Chile, mas ele não expõe nada além disso. Inclusive, o Mitterrand tinha acabado de assumir na França, tinha começado com uma série de políticas à esquerda, e depois ele dá uma guinada violenta para a direita e marca ali o início da guinada neoliberal na França e na social-democracia europeia. Esse autor aqui, ele faz duras críticas à planificação econômica, ao voluntarismo da esquerda na economia, ele critica bastante as medidas econômicas do governo do Salvador Allende no Chile, onde ele morou e deu aula na época do golpe, em 73. E depois a gente vai voltar nele para falar de outra coisa. Uma outra questão envolvendo a social-democracia diz respeito à questão de eu trazer os países nódicos para discussão e tudo. Eu acho que é um outro erro na interpretação aqui. No vídeo que eu falo do fracasso da social-democracia, eu falo que o colonialismo foi importante sim para o estabelecimento da social-democracia em países centrais. E aqui, eu estou lembrando que tem uma hora que o Jones comenta da Suíça, ele cita o livro do Ziegler, mas eu nem mencionei a Suíça na discussão, eu nem considerei a Suíça no debate, até porque a Suíça é um paraíso fiscal, é um país altamente privatizado, é um paraíso para rico de tudo quanto é lugar do mundo, então eu fico sem entender a relevância de trazer isso para o debate. A única coisa aqui na minha fala sobre os países nórdicos é que eu deixo uma alerta para mostrar que certo discurso não pode ser tomado como regra. Eu cito o caso da Finlândia, que se industrializou e criou uma base material forte para o estado de bem-estar social depois da guerra que eles tiveram com a União Soviética ali, na mesma época da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra acabou forçando uma industrialização do país, o que ajudou a posibilitar o caminho desse processo e não uma exploração colonial simples. Isso é só para falar que há experiências diversas de industrialização com contextos diversos. Eu não disse que a social-democracia dos países nórdicos, por ter vindo de uma base não-colonial, é o exemplo, ou que isso é replicável assim em outros contextos. A minha afirmação tem uma extensão bem menor do que ele está implicando ali. Eu só estava fazendo uma crítica à visão determinista que muita gente tem. E eu ainda falei que o neocolonialismo é importante para sustentar o bem-estar social em vários desses países hoje. Eu mencionei que há um elemento de reforçamento de uma vocação primária exportadora do Brasil para manter o país subdesenvolvido, como que isso é algo que ajuda a bancar boa parte do estado de bem-estar social hoje. Inclusive, é até engraçado, porque eu estou criticando esse modelo de social-democracia. É justamente esse modelo que eu estou falando que deu errado e que fracassou. Então, por qual motivo existe essa crítica, dado que eu não estou defendendo esse modelo? E cabe um parêntese rápido aqui. E aí é até curioso, porque o Jones tenta até fazer um jogo ali para falar que ele também poderia dizer que o comunismo sobrevive para além da Grécia. E aí ele cita o caso de Portugal e da França. Só que ele não menciona que esses dois casos aí, os partidos comunistas, abandonaram o marxismo. Então não sobrou nada de marxismo ali. Só uma vaga lembrança, uma vaga memória ali. Então, assim, eu também confesso que eu não entendi essa fala, dado que o que eu coloquei é que a perspectiva revolucionária se encontra numa situação tão complicada quanto a reformista. Ou até pior. E aqui eu entro em um ponto... Caralho, caralho, que... Caraca. Fred salvou o espantalho mesmo, hein, velho? Caraca, conseguiu, mano. O espantalho vai me agradecer agora, rapaz. Frederico Kretri. Frederico Kretri. O médico de espantalhos. Eu vou falar para você, velho, que o espantalho está apanhando esses últimos dias na internet aí. Estava precisando de um médico de espantalho, né, velho? Caraca, mano. Os espantalhos estavam caindo na mão dessa galera aí. Estava tomando cada soco, velho. O Fred espalhou brasa na pancadaria com o espantalho, velho. Tá bom. Boa, Fred. Gostei. Gostei, gostei. Cadê a esquerda, jogador? Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei seis quilômetros para frente. Não tem esquerda, jogador. Onde está essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Caralho, velho. Se isso aqui fosse pessoalmente, ia ser tipo o Renato Barreto e o Delia Jabur. Caralho, o pau está comendo, hein, velho? O ponto que é quando ele fala que eu estou igualando social-democracia e desenvolvimentismo. A fala dele é exatamente a seguinte, abre aspas. Ele iguala social-democracia e desenvolvimentismo para garantir a validade da social-democracia. Esse ponto é bem complicado porque ele está batendo em algo que simplesmente eu não defendi. Eu nunca disse isso. Eu nunca fiz essa equiparação. Inclusive, eu disse o oposto disso. Salve o espantal. Eu falei que existem experiências de desenvolvimento que não são comandadas pela esquerda. Só isso que eu coloquei. E aqui eu vou até botar o trecho do meu vídeo falando sobre isso. Tem gente que não percebe, mas o desenvolvimento nem sempre vem puxado por forças à esquerda. A Ásia é um grande exemplo disso, com o processo de desenvolvimento do Japão, dos tios asiáticos, puxado com uma pegada bem desenvolvimentista de organização de uma estratégia de desenvolvimento por parte do Estado, mas por setores conservadores, setores inclusive bem à direita. É possível falar que eu estou igualando social-democracia e desenvolvimentismo aqui? E mais, garantir validade do quê, dado que eu estou criticando essa social-democracia? Então, eu nem igualei social-democracia e desenvolvimentismo e eu nem garanto validade de nada, dado que eu não estou defendendo essa social-democracia. A única coisa que eu estou falando é que existem experiências de desenvolvimento que não estão atreladas necessariamente à esquerda. Ainda tem outros casos que cabem discussão aqui. A Etiópia também passa por um processo muito forte de crescimento econômico desde os anos 2000. A Índia também passa por um processo... Bate no tronco, Fred, está batendo muito na cara, vai sobrar ninguém, está lastrando a cara do cara. ... bem forte de crescimento, já tem um tempo que a Índia é comandada por um governo nacionalista em do de direita do Narendra Modi, mas isso é uma outra discussão. E aí a gente também engata nessa questão do desenvolvimentismo, que aí eu acho que é um debate que a gente tem que aprofundar aqui. E nesse momento, inclusive, o Jones até comenta que eu me uso de uma imprecisão teórica para fazer essa suposta equivalência entre social-democracia e desenvolvimentismo. Vejam, eu já falei que eu não faço essa equivalência. Eu acho que ali poderia ter sido um momento também que ele poderia ter aprofundado esse debate sobre desenvolvimentismo. Essa questão de trazer a China para o debate e discutir políticas desenvolvimentistas não é uma invenção minha. Eu não tirei isso da cartola. Aqui, por exemplo, está esse livro aqui do Há John Chang, Economia, modo de usar, que é uma espécie de introdução à economia, e aí tem um debate sobre o desenvolvimentismo, e o Chang, inclusive, é um dos maiores especialistas em desenvolvimento econômico do mundo. Pouco conhecida pela maior parte das pessoas e raramente mencionada em livros de história do pensamento econômico, há uma tradição econômica mais antiga do que a escola clássica. É a que eu chamo de tradição desenvolvimentista, que começou no fim do século XVI e início do século XVII, cerca de dois séculos antes da escola clássica. Não chamo a tradição desenvolvimentista de escola porque esse termo significa que há fundadores e seguidores identificáveis como teorias fundamentais claras. Essa tradição é muito dispersa, com múltiplas fontes de inspiração e uma linhagem intelectual complicada. Isso ocorre porque os responsáveis pelas decisões da política econômica, que estão interessados em resolver problemas do mundo real e não na pureza intelectual, iniciaram a tradição. Eles uniram elementos de diferentes fontes de uma forma pragmática e eclética, embora alguns também tenham feito importantes contribuições originais. E aqui ele está destacando um ponto que é o seguinte, muitos dos economistas desenvolvimentistas sequer eram economistas. E aí ele continua, Mas a tradição não é menos importante devido a isso. É talvez a tradição intelectual mais importante na economia em termos do seu impacto sobre o mundo real. É essa tradição e não o racionalismo estreito da economia neoclássica, ou a visão marxista da sociedade sem classes, que está por trás de quase todas as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento econômico na história da humanidade. Desde a Grã-Bretanha do século XVIII, passando pelos Estados Unidos e a Alemanha do século XIX, até a China de hoje. Eu estou lendo, inclusive, sobre o desenvolvimentismo, eu estou preparando um material para discutir essa acusação de que a Dilma teria sido desenvolvimentista e tudo. E olha só a definição de desenvolvimentismo também que eu achei em um dos artigos. Abre aspas. O ponto de partida do desenvolvimentismo, tanto no plano local quanto nas experiências internacionais, é a negação de que as forças do mercado são capazes isoladamente de promover o pleno desenvolvimento econômico de uma nação dentro de uma concepção ortodoxa que tem suas raízes no pensamento liberal clássico inglês do século XVIII e XIX, a intervenção do Estado na economia deve ser limitada à presença de falhas do mercado. A crítica a esta visão é o ponto de partida da análise desenvolvimentista original. Em síntese, a agenda econômica do desenvolvimentismo original é composta por um projeto nacional de desenvolvimento promovido através da intervenção do Estado com o objetivo explícito de promoção das atividades industriais para a melhoria da situação econômica e social de uma nação. É importante estabelecer desde já que não se pode confundir desenvolvimentismo com mero intervencionismo. Diversas correntes do pensamento econômico propuseram a intervenção do Estado na economia pelas mais diversas razões. No keynesianismo do pós-guerra, por exemplo, a intervenção do Estado era justificada para conter os momentos de desaceleração do ciclo econômico. Desde os seus primórdios, tal como demonstrado por Fonseca, o desenvolvimentismo é identificado como projeto de intervenção estatal dedicado à promoção do processo de industrialização e assim deve-se compreender que no desenvolvimentismo original o intervencionismo tinha uma finalidade específica, qual seja a promoção da industrialização enquanto condição fundamental para a melhoria da qualidade da vida da população. E aqui, uma pausa para reflexão. A gente não pode discutir que a China aplica esse tipo de política hoje? É um absurdo argumentar isso? Uma outra obra que debate a China no contexto dessas políticas de desenvolvimento é essa aqui, Ascensão do Resto, da Alice Amesden, que é também uma especialista em desenvolvimento econômico. Tem um outro livro aí que eu vou botar na tela para vocês também, que é o Desenvolvimentismo, o conceito, as bases teóricas e as políticas, organizado pelo Ricardo Dattain, que traz um inventário interessante a partir desse conceito. E aí, olha só a definição que ele está oferecendo. É a existência de um projeto deliberado ou estratégia, termo como objeto, a nação e seu futuro. E aí ela pode ser associada a um projeto nacional, desde que não se entenda repulsa ao capital estrangeiro nem rompimento com a ordem internacional, mas simplesmente a nação como epicentro do projeto. Dois, a intervenção consciente e determinada do Estado com o propósito de viabilizar o projeto, o que supõe atores aptos e capazes para executá-los no aparelho do Estado, com respaldo social e político de segmentos e classes no conjunto da sociedade. E três, a industrialização como caminho para acelerar o projeto. O crescimento econômico, a produtividade e a difusão do progresso técnico, inclusive para o setor primário. Você foi chamado de tosca, jovem? Esse é um debate também que está colocado na questão da China. Inclusive, ajuda a entender até os limites e desafios desse formato institucional e econômico da China. É o debate da natureza do sistema econômico da China. O que é? É um socialismo de mercado? É um Estado em vias de construção do socialismo? É um capitalismo de Estado? O debate que eu falo da China e também do Vietnã, que eu mencionei na conversa com o senhorita Bira, é que ambos os países mostram de forma cristalina como certos dogmas de política econômica hoje estão errados. Eles vão na contramão do receituário que é propagado na mídia e pelos especialistas, especialistas, e estão indo muito bem. E isso tem que ser usado para mostrar como certos pressupostos, certos consensos não param. Agora entendi o desenvolvimentismo. As decisões de meia dúzia de burocratas iluminados produzem um melhor resultado do que a ação de milhões de agentes econômicos que buscam maximizar seus lucros. Foi isso, entendeu, Mauro? Ô louco. Caraca, tem hora que eu... Tem hora que meu cérebro dá uma bugada, mano. Nossa, mano. Tem hora que eu... Mano, eu vejo uma parada e putz... Ah, beleza. Todo mundo entendeu, todo mundo deu uma página. Aí, de repente, vem uns comentários assim, a galera entenderam uma parada, putz, nada a ver com o que eu tinha entendido. Aí eu falo assim, cara... Aí eu começo a voltar à estrada e falar assim, mano, como é que ele entendeu isso? Em que momento que ele foi para essa estrada? Sabe, eu começo a refletir e refletir, aí eu falo, caraca, meu. Que doideira. Não entendeu. F, interpretação. Saudades das leituras de texto da terceira série. O Johnny chamou os ciristas de tosco antes do react ao Fred e vai chamar novamente, mas a amizade dele com o Fred vai continuar intacta. O grupo de Watts está resguardado, tá? Beleza. F, redação do Enem. Da realidade. Agora, se a gente for olhar essa questão, a própria lente desenvolvimentista pode ajudar a entender algumas limitações do processo chinês. Limitações também sobre a análise envolvendo a China. Por exemplo, a China é o segundo país com mais bilionários do mundo, com 473. Isso não é algo que acaba contrastando uma interpretação socialista da China? Vocês não acham que pelo menos é uma dificuldade para explicar aí como que um país socialista ou envia de construção do socialismo pode ser o país com o segundo maior número de bilionários do mundo? Tem uma outra contradição também que é importante. A China conseguiria manter o modelo dela sem os países periféricos? Sem as relações que eles têm com os países periféricos? Isso é uma outra pergunta também. Trivial, gente. Trivial. Pergunta trivial. Pergunta importante. Ponto. A China consegue manter o nível de crescimento e o nível de desenvolvimento dela se ela não tiver o tipo de relações que ela tem com os países periféricos? Se o Brasil, uma África, por exemplo, ou um continente africano se desenvolve e o tipo de relação que o Brasil tem com a China ou o continente africano tem com a China muda, será que ela continua? Ela consegue manter sustentável o nível de desenvolvimento dela? Acredito que não. Isso é uma outra contradição latente, né? Mas a China tem 13% de todos os milionários do mundo segundo o Global Wealth Report. Segundo o mesmo relatório, o Brasil é o país que mais concentra renda no mundo com 1% da população tendo 48,4% da riqueza. E a China está em quarto lugar com 1% mais rico concentrando 31% da riqueza. Isso é uma questão a ser observada. Se você pega e observa o processo de desenvolvimento desses países asiáticos, de países que vêm de um desenvolvimento tardio, você percebe um padrão de concentração de renda e a China segue esse padrão. Nesse relatório você tem a Índia em segundo lugar, você tem países que são considerados envolvidos também nesse contexto, que são a Coreia do Sul e o Japão. A resposta é não. Tanto que a política dela só se tornou viável sendo expansionista. Aliás, eu tenho um novo marxista para te apresentar. Mais desruptivo. O Fred Nesse... Ou a economia chinesa segue o parâmetro teórico marxista. Negar isso é desconhecer o próprio marxismo. Põe um argumento, Vini. Põe um argumento. O vídeo todo é sobre... É sobre isso. Sobre... Discordar de alguém em vez de falar um ponto que discorda é falar que a pessoa não conhece tal coisa ou é ignorante. Põe um argumento. Tamir, não sei se tu se ligou já, mas toda vez que o Jones quer fazer uma crítica ao cirista, ele fala cirista, mas a vontade dele é dizer Tamir Felipe. Pode prestar atenção. Ele não quer te citar. Ah, não. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Então, além de desenvolvimentista, ajuda até a pensar a China nessas dificuldades. Existe um debate sobre o desenvolvimento na América Latina, especialmente a partir da CEPAL, de nomes ali como o Celso Furtado, o Raul Prebiche na Argentina, a Maria da Conceição... Aí eu não concordo com o Vini. O projeto marxista previa concentração de renda? Concentrar renda? Vini, uma pergunta para você aí. São Tavares, vários outros nomes, mas isso não pode ser reduzido a um fenômeno que está restrito ao contexto da América Latina. Até porque, se você pegar as discussões ali sobre o tema, você percebe que tem nomes ali como Alexander Hamilton nos Estados Unidos, o Friedrich Lees na Alemanha, e isso não é invenção minha. Existe um debate mais amplo aí. E aí, nessa questão da China, é muito curioso, porque o movimento comunista no Brasil se dividia em relação a isso. E agora parece que é uma volta para reivindicar o processo chinês, especialmente depois que o Xi Jinping assumiu o poder. Me parece que há uma dubiedade em relação à China. Há uma certa dificuldade em ver a China como um modelo diferente do que um certo dogma permite. Então, há uma dificuldade em aceitar que essa mudança na rota que a China implementou a partir dos anos 80 deu certo, e que isso foi uma mudança em relação a alguns dogmas anteriores. O Gustavo Machado é bem categórico quando ele fala da China. Ele fala que a China é imperialista. É imperialista e ele crava. Ele crava. Inclusive, cita algumas práticas que a própria Venezuela que a China pratica. Inclusive, com relação ao petróleo venezuelano. Bom, já não sei se até que fim isso é verdade ou coisa do tipo. Estou só falando o que ele falou. Estou só falando o que ele falou, coisa do tipo. E eu cheguei a perguntar para ele. E aí, nessa conversa que ele fez lá, que eu estava vendo, ele colocou esse ponto aí. Ele me levantou essa dúvida. Que é essa pergunta trivial que eu acabei fazendo. A China consegue manter... Seria possível... Será possível manter o processo de crescimento da China sem a característica expansionista? Essa é uma pergunta importante. Aí é leninismo. Há passos atrás no ambiente de competição capitalista. A organização global é capitalista. A teoria do valor é que estabelece a forma e direcionamento econômico chineses. Acabam tentando colocar isso dentro da equação sem aceitar que ali teve muita mudança. Mas nesse caso, ela é imperialista ou sabe negociar? Segundo Gustavo Machado, o problema que houve na estatal venezuelana é claramente por dívidas que a Venezuela tem com a China que são pagas em petróleo. É isso. A China é uma das principais credoras da Venezuela e a Venezuela recebe esses pagamentos com petróleo. Inclusive com seus excedentes. E isso causou o colapso... Isso foi um dos principais fatores para causar o colapso venezuelano. Segundo o Gustavo Machado. Segundo o Gustavo Machado. E aqui eu trago novamente... Vou mais longe. O modelo chinês funciona porque o mundo embarcou no neoliberalismo. Eu também tenho essa percepção. Também tenho essa percepção, Manco. Eu também tenho essa percepção. ... o livro do Alec Nove, que foi um dos caras que ajudou a China nesse processo de reforma. Ele trabalhou lá, ele foi consultado pela burocracia chinesa. Ele menciona isso no livro e coloca a China dentro dos grupos do modelo reformista dentro do bloco socialista. Olha só o que ele fala da China. Após a morte de Mao, muita coisa mudou. Quando visitei a China em 1979, a reforma estava no ar, a prioridade do desenvolvimento econômico sobre o radicalismo ideológico tinha sido reassegurada e tinham começado os esforços para reparar os danos na educação e na cultura. Primeiro, achou-se que era possível adotar um programa de modernização industrial, em grande escala baseado em importações substanciais da tecnologia ocidental. Esses planos foram rapidamente engavetados face aos imensos obstáculos. Grandes desequilíbrios econômicos, a agricultura tinha necessidade urgente de insumos materiais e de incentivos para alimentar uma população de quase um bilhão de pessoas e incentivos para os camponeses significava a rápida expansão da indústria leve. Os grandes programas de modernização tinham de esperar. Aí ele continua, né? Estão sendo introduzidas reformas com o objetivo de fortalecer o mecanismo de mercado, embora não seja claro até onde elas irão. A propriedade pública deverá permanecer dominante, mas há muitas críticas à transição prematura para um estágio mais alto de propriedade que não considere o nível real das forças produtivas e eleve o grau de socialização de maneira voluntária. E aí ele termina que é o seguinte, quanto à viabilidade ou mesmo à forma final do novo modelo que a China está hoje buscando é muito cedo para fazer qualquer comentário sobre o que ainda é uma situação muito fluida e em rápida mutação. A questão aqui... Gustavo Machado, ou Trosco, é referência para alguma coisa? É, Carlos Eduardo, o Gustavo Machado faz um vídeo colocando os pontos dele lá. A partir dos pontos dele eu crio minha reflexão e eu fico indagando, fazendo perguntas que eu espero obter respostas. Aí a sua contraposição a isso é desmerecer o cara sem nenhum argumento, a partir do momento só reforça o ponto dele, né? E parece que ele tem um ponto e você não. Né? É difícil, gente. É difícil, é difícil. E é o seguinte, qual que é o problema em reconhecer que a China mudou, que ela desviou de algum... o imperialismo tem que ver com o capitalismo financeiro monopolista? Essa é a definição que você está colocando, né, Vini? Se a colocação que o Gustavo coloca, né, de que a China está pegando o excedente da Venezuela, né, do petróleo venezuelano para pagar sua dívida com ele, a sociedade venezuelana está produzindo excedentes que estão indo para a China, para sustentar a riqueza da China, né? E isso está causando... Isso é um dos motivos que está causando miséria naquele povo lá. Me parece que é claramente um regime de exploração. Não? Estão explorando a produção de riqueza de um país periférico. Na periféria do capitalismo. Eu estou entendendo isso. Logo, isso é uma característica de um país imperialista. Assim como a Inglaterra fez, assim como a Europa fez com muita parte do planeta, assim como os Estados Unidos fazem com muita parte do planeta. Algumas visões, de alguns dogmas, de alguma ortodoxia e que isso deu certo. Aqui ele está discutindo, ele está falando que é um novo modelo. Então, é um debate. A China, qual que é o modelo da China? E aqui entra uma questão rápida sobre o Vietnã que eu cito também e é um país que também implementou políticas na linha do que a China fez e está se desenvolvendo de forma intensa. O Vietnã, inclusive, está adotando um modelo político mais aberto, está implementando um conceito de Estado socialista de direito que tenta garantir uma defesa maior de direitos individuais para o cidadão em relação ao Estado. É um processo que me interessa, é um processo que eu vou começar... Salve, Tamir. A China é um imperialista, sim, mas é um imperialista confucionista. Vai ter um dia que ele já burra meter uma dessa. Abraço, tamo junto, Adriano. ...estudar mais sobre isso, mas é evidente que também há um desvio de rota em relação a certos dogmas. Tanto que essa noção de Estado socialista e de direito tem uma influência liberal. E, novamente, me parece uma heterodoxia socialista algo mais pragmático, que deve ser olhado mais como uma experiência dessa forma do que uma tentativa de reafirmar certos dogmas. E aí, já encaminhando para o fim, um ponto que eu queria trazer aqui são as potencialidades e dificuldades de pensar um projeto de transformação para o Brasil até um projeto de desenvolvimento. Se você pega o século passado, o Brasil teve primeiro uma tentativa de casar um desenvolvimentismo com essa veia mais social-democrata à moda brasileira com o Getúlio, depois com o Jango, com o PTB, e isso foi derrubado. Mas aqui é bom lembrar uma coisa, uma boa parte da institucionalidade desenvolvimentista continuou, mesmo dentro de um projeto conservador comandado por setores que apoiaram a ditadura militar. E o Brasil teve efetivamente um desenvolvimento econômico fora da Cuba durante esse período. O Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo no século XX. Dado que o Tiago, o próprio Tiago Machado, o Tiago Machado não, o Tiago... É Machado mesmo, né? É Machado? O Tiago, nosso amigo economista, ele traz... É uma síntese muito legal do desenvolvimento do Brasil, né? O Brasil, antes desse período da Revolução de 30, tinha uma expectativa de vida de 30 anos. Quando isso aí acaba com todos esses regimes, né? Regime desenvolvimentista, esquerda, direita, ditadura, democracia, tal, enfim... Mesmo com todas essas características e vários regimes, o Brasil acaba esse período com uma expectativa de vida de 60, o dobro. O dobro. Então, isso em si já prova um desenvolvimento empírico, né? A própria China... Tiago Machado também, boa. O Brasil fazia que crescia tanto. E aí analisem isso da forma que vocês quiserem. A China socialista tentando entender o desenvolvimento na época da ditadura militar. e isso traz um elemento para a discussão que é o seguinte, o Brasil tem potencialidades que outros países não têm. Nós somos uma nação enorme, a gente tem uma população muito grande, a gente tem muita riqueza e a gente tem uma liderança regional natural por conta de vários fatores. Isso não é algo banal, não é algo lateral. Isso é muito... Não, é o Tiago, eu estou falando do Tiago, nosso amigo economista, não é o Gustavo, não. É importante dar ao Brasil um contexto ali peculiar para pensar saídas em termos de desenvolvimento e de construção de novas relações econômicas. A gente não pode desconsiderar o contexto da América Latina, mas a gente também não pode desconsiderar o contexto do Brasil, as potencialidades do Brasil também. A gente tem condição de sustentar um processo robusto de transformação com as nossas riquezas, a gente consegue puxar a América do Sul em um grande processo de integração que vai ser benéfico para todo mundo. Esse processo de integração pode ser um escudo para se defender dos inevitáveis ataques imperialistas, mas isso envolve ter esse projeto, ter uma população mobilizada em relação a isso e colocar isso em pauta, cristalizar isso numa nova institucionalidade. O Jones menciona uma série de... A crítica do Jones para o cirismo é a impossibilidade de superação do capitalismo por meio de reformas dos limites impostos pelo Estado de direito e ele tem razão. Isso aí eu já falei, já discutimos sobre isso, né, Sari? Isso aí é ler o livro de trás para frente, né? Você ler o livro de trás para frente enquanto a gente está pregando uma superação do capitalismo por meio de reforma dos limites impostos pelo Estado de direito, ele está pregando uma superação do capitalismo através de uma revolução que também, eu posso usar o mesmo argumento, que é inviável. É inviável. E aí fica todo mundo, o que você acredita é inviável, o que o outro acredita é inviável. Então vamos fazer nada, vamos colocar todo mundo aqui... Aí a em contrapartida é, beleza, eu não consigo superar o capitalismo, mas eu consigo desenvolver o país que sai de uma média de expectativa de vida de 30 anos de idade para 60, né? Eu consigo com a reforma que o país seja autossuficiente em petróleo. Ah, mas foi roubado. Mas é. Eu consigo com a reforma que se crie sindicatos de trabalhadores industriais ou que se crie setores essenciais de indústria do país. Eu consigo através de reforma. E você, através da revolução, você consegue o quê? Pode perguntar para o Jones. E aí eu tenho essa sensação de que está sempre lendo o livro de trás para frente, né? Autores, ele destaca o Darcy Ribeiro, por exemplo, e em momento algum discordo da leitura do Darcy, dessas dificuldades colocadas para um projeto de transformação. Agora, são dificuldades que estão colocadas para qualquer projeto de transformação e nenhuma perspectiva sai na frente em relação a isso. Então, eu não entendo esse raciocínio. Isso vi para o debate, dado que eu não estou discordando disso. São dificuldades que estão na mesa, inclusive, para um projeto revolucionário. E aqui entro num ponto que é algo que eu tenho pensado muito, que futuramente eu vou escrever mais sobre isso, que é algo que está na minha fala, mas é interpretado de forma errada, que é a questão do salto no escuro da revolução. Eu tenho por mim que há um certo déficit na alternativa revolucionária hoje que não pensa o que quer para o Brasil no futuro e acaba fazendo com que a perspectiva revolucionária seja uma grande incógnita. Vira uma questão que é assim. Está muito ruim e a gente só resolve isso com a revolução. É exatamente isso. A sensação que eu tenho é exatamente essa. Está tudo ruim e seria melhor se melhor fosse. só sabe que tem que pregar a palavra da revolução e tem que conscientizar as pessoas. É só isso. Isso é o mínimo de plano que tem e o que vai vir depois também a classe trabalhadora vai se organizar. É isso. Adriano, obrigado pelos vintão. Agora sem zoeira, um dos grandes problemas da posição econômica de um país ou região no mercado mundial se imperialista ou dependente encontra-se atrelado à formação de capital fixo, criação de tecnologia própria. É aí que pega. Concorda, Adriano? Concordo, mano. Mandou good. Mandou a good. O máximo que se tem é algum modelo socialista ali que não diz muito bem o que quer de fato, alguns valores dispersos, isso quando não é só palavra de ordem. Vira um socialismo promissório, uma promessa de que no futuro os problemas vão ser resolvidos, que a revolução vai limpar o caminho e tudo. Isso, inclusive, talvez até ajude a explicar o fenômeno do comunista petista que é o cara que defende a revolução mas ela está tão fora da realidade que ele se refugia na perspectiva eleitoral petista. Talvez até valha uma reflexão sobre isso. E vejam, eu nem... Comunista petista é foda. Palavras duras, hein? Falo aqui que a turma da revolução deve deixar de pensar nessa perspectiva ou que é impossível. Eu só acho que são dilemas colocados para quem quer realmente transformar as coisas independente da perspectiva. Esses dilemas e dificuldades não são exclusividade de perspectivas não revolucionárias. E eu não me oponho a eles tentarem a revolução. Podem tentar a revolução à vontade. Só espero que se forem bem sucedidos me deixem dar minha aula de filosofia em paz, sossegado, escrever minhas reflexões tranquilamente sem me mandar para um gulag. Enfim, gente, eu vou ficando... Fred Crepe após a revolução comunista. A revolução à vontade. Só espero que se forem bem sucedidos me deixem dar minha aula de filosofia em paz, sossegado, escrever minhas reflexões tranquilamente sem me mandar para um gulag. Oh, Fred, o que você vai fazer depois da evolução comunista? Eu quero só dar aula de filosofia em paz e escrever minhas reflexões sem tomar rajada no peito. aí foi foda, hein? E você, brasileirinho, o que você vai fazer depois da revolução comunista? Eu só quero fazer meu som, velho. Deixa só eu fazer meu som de boa também sem tomar rajada no peito. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só vou falar uma coisa rápida aqui sobre a questão da pimenta revolucionária que o Jones comenta. Vejam, eu acho que esse debate é muito tomado por uma estética que hoje é cada vez mais vazia, que foi apropriada por um projeto conservador e liberal do petismo. A potência de transformação de um projeto está no conteúdo dele, não na aparência. Até porque dessa pimenta revolucionária que o Brizola falava, muitas vezes pode ter sobrado só a embalagem. Enfim, gente, eu vou lá. Pimenta oca. Pimenta revolucionária. Palavras duras, hein, mano? Palavras duríssimas aqui. Porra, tem como dar o like de novo, não? Cadê o botão de hype? Caraca, mano. Caraca. Meu Deus do céu, cara. Ó, então, tem uma parada aqui, tem uma parada. Só antes de acabar o corte aqui, ó. Tem uma parada. O que foi essa parada aqui? Esse react aqui, depois vocês veem aqui no meu canal, tal, que o Jones também já me deu uma... Já tipo, mano, mandou eu ler, tal, não sei o quê. Aí eu falei, vou lá ler, tá ligado? A parada, tal. Aí eu peguei lá, ali, falei, ó, Jones, você está errado, porque aqui no livro está escrito isso, e aqui foi dito isso, e você está metendo o louco. Porque ele estava nessa de meter o louco, entendeu? Com a parada que o Ciro tinha dito, falando que o Ciro falou uma parada, sendo que o Ciro... Na verdade foi o seguinte, ele falou que o Ciro falou uma parada, estava defendendo uma parada, eu falei assim, mas eu sempre li o Ciro, eu nunca entendi desse jeito. Falei, mas será que eu estou errado? Aí ele vê aquele jeito dele ignorante lá, né? Vai ler, depois você vem falar comigo. Tipo, uns loucão assim, né? Mandando os outros lerem. Aí eu falei, mano, vou ler então. Aí eu fui lá, peguei os livros e vi, outra coisa, não tem nada a ver a conexão com a outra, tá ligado? Ele estava pegando o que o Ciro estava falando e deturpou. Aí eu peguei, mostrei, peguei os prints, mostrei para ele lá, aí ele fingiu que nunca mais viu. Fingiu demência, não entrou mais no assunto e saiu andando, foi conversar de outra coisa, tá ligado? Rolou isso. Quem quiser depois ver, vê esse corte, Jones Manuel me tachou e eu respondi a altura. É esse corte aqui, tá? Peguei até os livros. Essa é a aliança que o Ciro quer falar. Depois, quem não viu ainda, vou flodar aí no chat e vocês veem depois, beleza? Jones fez referência fake? Fez, fez. Ele pega umas paradas. Mano, o que o Jones faz, sério mesmo, eu sinto direto isso, ele coloca palavras na boca dos outros, tá ligado, mano? Ele coloca palavras na boca dos outros, ele pega uma palavra que você fala, você fala uma parada dentro de um contexto ou do tipo. Aí ele pega uma palavra, começa a discutir o termo e começa a falar que você está falando uma coisa que você não está falando, tá ligado? começa a falar que você está defendendo uma parada que você não está defendendo, mesma coisa que ele fez com o Fred aí, né? Ah, o Fred está defendendo, não, não estou defendendo isso, pelo contrário, estou indo contra isso, né? Ah, o Fred está defendendo, linkando o desenvolvimentismo com social democracia. O Fred, não, estou falando isso, eu nunca falei isso. Entendeu? Ele faz isso direto, mano, pega, fala que os outros estão defendendo coisas que os outros não estão defendendo, é o pensamento freestyle, tá ligado? da compreensão freestyle. E aí começa a espancar o espantalho, o espantalho, o espantalho, e quando acaba o negócio, o espantalho, coitado, está lá no chão, todo sanguentado, todo destruído o espantalho, velho. Com a senhorita Bira, ele fez isso direto, fez também com a senhorita Bira, fez também, falando que a senhorita Bira defendeu coisas, só que é embaçada, né, mano? Porque, tipo assim, o cara falou uma parada, esses bagulho aí, mano, o nego fica falando um monte de coisa aí, esse papo de DCM que é difícil mesmo entender, né, velho? Aí você fica assim, mano, mas quando eu vi o vídeo, eu não entendi isso, mas o Jones está falando que a pessoa disse isso, mas quando eu vi, eu não entendi isso, mas o Jones está falando que a pessoa disse isso, mas eu não entendi isso, né? Aí você fica assim, da primeira vez, né, mano? Mas da segunda, toda vez você fica vendo, quando entra esses debates, ele fica falando que a pessoa está falando, fazendo uma coisa que a pessoa não está falando, que você fica com a sensação que a pessoa não tinha falado aquilo, entendeu? Por isso que é bom a galera chegar e falar, ó, mano, eu não falei isso aí não, para de espantar o espantalho, você quer debater o bagulho, debate o negócio certo, não fica inventando espantalho não, tá ligado? Fica inventando espantalho não. E aí, quando ele falou isso do Cira, eu fui atrás para a pegada, dentro dos livros, né? E o livro é bom para o cara disso também, né? Porque o livro você escreveu, não leu, o pau comeu, né? E aí foi nessa que eu peguei lá e dei uma refutada nele, joguei lá para ele e aí ele, ó, sumiu, cadê? Nunca mais falou do assunto, ele partiu e nunca mais voltou, como diz o Timaya. Mas é isso. Tamo junto, pessoal, dá o like no vídeo aí. Urgente, divulgado numa pesquisa da Tafolha para a Prefeitura de São Paulo.